Eu vejo o sol sem enxergar O outro eu que só sabia chorar Olhei no espelho e sorri e menti Os sentimentos que guardei pra mim Mudei, eu sei, meu bem Colei para o meu próprio bem Não sei bem mais o que esperar Tenho vergonha de mostrar tanta dor Lágrimas que eu sei que vão secar Pois eu calo, corto, engulo tanta dor Muitas forças só pra levantar Deito, fico olhando e penso quem eu sou Como pouco estou sem paladar Fico sem vontade e eu nem sei o que quero Cresço e olho pro que já larguei Saudades de um antigo Eu chorava, mas sentia Brinho a pele fria Recente Meus olhos são quentes Para a vinda Quero mais desculpas Medo, culpa Conta, fecha e multa Desculpa Não sei bem mais o que esperar Não sei bem mais o que esperar Tenho vergonha de mostrar tanta dor Lágrimas que eu sei que vão secar Pois eu calo, corto, engulo tanta dor Eu sei bem mais o que esperar Tenho vergonha de mostrar tanta dor Lágrimas que eu sei que vão secar Pois eu calo, corto, engulo tanta dor